Então, muito boa tarde a todos. Em representação da Cooperativa Paraíra Cultural e da Câmara Municipal, obrigado a todos por terem vindo. Esperamos que esteja a ser uma tarde agradável, uma tarde de São Martim com o sol como deve ser, a aparecer. E vamos ter então umas cantigas ao desafio. E vamos ter esta tarde cantigas ao desafio com gente nova. Com gente nova, quando digo gente nova, eu, apesar de já nascer assim tão novo, nas cantigas continuo sempre a ser novo. O Vasco Daniel, também temos o Rodrigo Pavão, que veio de São Miguel, de propósito, da Cantelária, para cantar e para estar aqui connosco. E também temos o José Fernando das Fontinhas, que não é assim de tanto de longe, mas que ainda não chegou, mas acredito que deve estar a chegar e que vai cantar connosco também. O primeiro desafio será comigo e com o Vasco. e o segundo desafio será feito entre o José Fernando e o Rodrigo Pavão. Se o tempo aguentar e permitir, e vocês também quiserem assistir, no fim, provavelmente haverá uma desgarrada. E esperamos que gostem. Os tocadores temos o Sr. Francisco Vieira, o Chico Coelho, o Manuel Vieira, o Francisco Coelho, o Jorge e o Sr. Eugênio. Para eles, eu gostava de pedir uma salva de palmas. Eu fico contente de vocês estarem aqui. E esqueci-me de dizer, ainda há castanhas e vinho, e milho. Castanhas, milho. A CIDADE NO BRASIL Saúde, sonhos com carinho Para a praia, cidade minha Que no dia de São Martinho Continua uma rainha A tarde vestiu-se com linho Para receber quem aqui anda E celebrar o São Martinho Na capital do ramo grande A praia tem raiais Que dá muito gosto em ver E o palco que gosto de cantar mais É na cidade que me vi nascer Pessoas maravilhosas Que esta tarde nos acompanhas Que tenhamos cantigas Que tenhamos cantigas sabrosas Como estão as castanhas Venho neste momento verdadeiro Venho neste momento verdadeiro Cumprimentar o meu companheiro Como tens passado, Ricardo Obrigado pela atenção Pelo carinho Pela amizade Pela amizade Vasco abre o teu coração E canta prato Canta prato A cidade Praia que eu amo e não nego Tenta amizade Tanta amizade Um lado Tanta amizade Tanta amizade Nunca vi Dizem que o amizade Dizem que o amor é cego E o amor é cego Praia sossego A praia tem a doçura Tem o poder criativo Aqui respira-se cultura E aqui o outono é vivo Tu tens ideia segura Abres as tuas inspirações Na praia abraça-se a cultura E veja-se as tradições No dia 11 de novembro A cidade nos acolheu Oh Vasco Se bem me lembrou Foi aqui que Nemézio nasceu Tu tens o cantar pacato Como Nemézio tens Ideia segura E até parece que o teu fato Ainda é daquela altura Tu estás sendo engraçado Segue em frente Cantador Mas olha que as coisas Do passado Tenhem sempre Mais valor Até podes Estar acertado Mas não te deixo Em jejum Também já fazes Parto do passado Não tens de valor Nenhum Outrora Sabedoria Estava no topo Do valor A inteligência Hoje em dia Está num computador Mas ainda há sabedoria E o Ricardo Não se engana Porque é graças À tecnologia Que ajuda A raça humana Há coisas Que o tempo passa Para o papel Fegar registrado Mas não há nada Que não se faça Que já não seja passado A tecnologia Filma a cultura E filma outras Coisas imensas Também Procura a cura Para tantas doenças Valorizou Sabedorias Os fracos E os doutores E na praia Durante Quinze dias Tiveste uma feira De livro Dos Açores E é graças E é graças A tecnologia Que fazemos Coisas importantes E a cantar Na cantoria Mandamos beijos Para os imigrantes Beijos Beijos Que vão Para o lugar Certo Gente Que há poucos Dias vi E para alguns Que moram Aqui perto Estão em casa E não Estão aqui Não Não vou dizer Nada Diferente No meu cantar Que pouco Se entoa Tenho Hoje Aqui Pouca Gente Mas Aqui está Ela é boa Vejo Vejo Aqui Caras Conhecidas Sentadas À nossa Frente São As pessoas Queridas Que quiseram Estar com a gente E eu também Estou do teu lado E do teu lado Eu estou Porque eu fui convidado Obrigado a quem me convidou E é bonito De se ver Em vocês Algum encanto E algumas caras A dizer Arrumei-se Vou vocês Para um conto A cidade Não deixa Cair A saia E eu não Me arrumo Nesse cantinho Não vim às Festas Da praia Mas sempre Vim ao São Martinho Se fizeres Um estudo Como se costuma Dizer Nunca podemos É ter tudo Só nos resta A agradecer Nós somos De outra Laia Não somos Da mesma Geração Porque as festas Da praia É só Para a primeira Divisão Quem escolhe Os cantadores Tem a figura De patrão Minhas senhoras Meus senhoras Eu não sei quem Eles são Mas mesmo assim O Vasco Não se arrasa Continua a ser Mesmo o rapaz Porque até Quem trabalha Na casa Também Fica Para trás Aceito Que Eles Me derem Nem sempre Sou lembrado Talvez Mas se Para o ano Me quiserem Estou disponível Outra vez Nem sempre Se vão Lembrar Para vires Cantar aqui Mas quando é Para trabalhar Eles lembrei Sempre De ti Eu também Venho Para cantar Como hoje Aqui na praça Ou pior É quando Vens trabalhar E no fim Dizem Que É de graça No dia De São Martinho Tu Cantares Por outro Atalho E sempre Vê mais Mansinho Para não Perderes O trabalho No dia De São Martinho O Vasco Que É Preciso É Beber Um Com De Vinho Mas Sem Perder O Juiz Mas Eu Não Sigo O Teu Intuito E Tu Vais Me Escutar Ricardo Não Bebas Muito A Seguir Vais Trabalhar Temos A Água Aqui À Mão Mas A Água Dá-me Arrepios Meteram Ali Um Garrafão Mas Estão Os Tão Vazios Eu Vejo Ali Cada Garrafão Tão Tão Ideia Não Foi Louca Tal Vazios Já Passaram A Mal E Já Os Levaram A Boca Já Já Não Se Usa O Garrafão Os Barrigios Tão Desprezados Agora Os Nossos Vinhos São É Todos En Caixotados O Vinho É Encaixotado Mas Ninguém Te Traça A Perna O Barril É Do Passado O Caixote É Coisa Moderna O Barril É Do Passado Estão As Descobertas O Vinho Está Num Supermercado E As Vinhas Estão Estão Desertas O Vinho A Ainda Está Cru Nas Vinhas Por Plantar Por Falta De Gente Como Tu Com Vontade De Trabalhar Havia Tanto Vinho De Cheiro Já Se Encontra Pouco Agora Porque Hoje em Dia Há Dinheiro Manda-se Vir Vinho De Fora Vinho Vinho De Cheiro Tenho Outro Saber Mas Vinho De Cheiro Podem Bebedar O Vinho É Para Beber Ricardo Não É Para Cheirar Oh Vasco Já Que Puxaste E Porque É Dia De São Martino Quero Saber Se Tu Já Tomaste Alguma Cadela De Vinho Não Sei Como É Que Reages Nunca Tomei Bebedeira Bela Mas Já Passei Pelas Lajes E Já Vi Muita Cadela O Ricardo Já Apanhou Era Pequeno Perdi Os Sentidos E Quem Me Deu Foi Meu Avô E Eu Dormida Os Dias Seguidos Passaste Passaste As Duas Agulias E Teu É Vô Estava Bem E Dizia Que Enquanto Dormias Não Chateiavas Ninguém Ela Enquanto Eu Dormia Foi Para As Terras Trabalhar Mas Logo No Outro Dia Fiz Que Estão Dio A Companhar Se Não Bebes Eu Fico Grato Mas Se Começas A Beber Sem Bebida Já É Chato Se Com Bebida Nem Te Quero Ver Oh Vasco Eu Percebo Contigo Me Identifico Não Sei Se Sabes Mas Quando Eu Bebo Muito Mais Bonito Fico Estou A Beber A ti Próprio Se Arrasa No Que Dizes Acredito Quando Chegas Bebado A casa Tua Mulher Diz Tu Estás Menuz Minha Mulher É Uma Santa Faz Tudo Para Me Agradar Mas Às Vezes A Bebida É Tanta Que Ela Diz Vai Tomar Zé Deitear Pois Ela Não Te Ou Quando Tu Cantas E Deve Ser Pessoa Querida E Deve Ser Das Maiores Santas Por Sofrer De Toda Vida É Igual A Outra Qualquer Tem Seu Peso E Medida Tu Não Bebes Nem Tens Mulher O Que É Que Faz Na Vida O Que É Que Eu Faço Digo Te A Ti Às Vez Saio Do Meu Baú E Desgraçado Vem Para Aqui Sofrer Cantadores Escoletor Eu Estou Tentando Puxar A Graça Com As Pessoas Celestiais Mas Oh Vasco O Tempo Passa E As Coz Não Voltam Mais O Tempo Passa E Vai Passar Com Estes Poucos Valores Es Tocadores A Tocadores Tocuar São Grandes Estes Senhores Por Por isso, vocês vão dar palmas para os tocadores. Vamos unir os corações E das mãos, oferecer esmolas Peço as vossas atenções Oh povo que nos consolas Para bater palmas aos violões Mas também para as violas Também peço nestes jardins Palmas ao povo fiel Vai ao buscar palmas aos confins Que tragam a dor sobre a do mel Para darem ao Ricardo Martins Que faz sempre o bom papel Tu também fazes o teu papel Quando chega a tua vez Cantaste-se e foste fiel Inferior a mim talvez Mas acho que o Vasco Daniel Merece as palmas de vocês Oh gente que sobressais Para quem cantei com grande empenho Vós sois pessoas leais De quem as palmas ganham E se eu não vos dei mais É porque mais eu não tenho Nós vamos se despedir Está na hora naturalmente Obrigado a quem veio aplaudir E na festa estar presente E que os cantadores E que os cantadores que vêm a seguir Cantem mais do que a gente Adeus cidad Adeus cidad Cidade querida Cidade querida Cidade que me esteve Vem embalar Teu amor tem medida Princesa do meu olhar Que eu amo toda a vida Eu desci nesse caminho Eu desci nesse caminho Chamado rua de Jesus Estive lá em cima Estive lá em cima sozinho Pensando no largo da luz Vou cantar para São Martinho Ajuda-me Santa Cruz A ver o Jó Gente que sobressaia Vamos terminar com carinho Mas antes que a gente daqui saia Fiquemos mais um bocadinho Porque a maré desmaia Pela areia de Mancinho Viva a nossa praia Obrigado, São Martinho Obrigado